É verdade, né? Tu tem um podcast? Com o Fabio, amor, muito tempo. Ah, tá, tá verdade. Nossa, esqueci totalmente desse problema. Tudo beleza. Cagou pra ser outro trampo. Não, ela lavando roupa suja. Eu tenho defesa de atenção e também a perda de memória recente. Sabe que você é desculpa de todo mundo, né? Ah, eu tenho déficit de atenção. Eu sou doutorio também, então às vezes se eu falar uma coisa errada... Desculpa pra ser babaca. Mas deu certo o bagulho? Calma aí, deixa eles lá. Daqui a pouco a gente vai na nossa. Não é que não deu certo, mas a gente tinha... Tipo, eu tô com dois canais agora que eu posto todos os dias, tá ligado? E mais live. Então tipo, eu não faço porra nenhuma da vida, eu só faço isso, tá ligado? Aí eu tinha que fazer mais isso e ele também já tava meio desgastando. Aí eu falei... Aí a gente falou, dá uma pausinha. Aí vamos, daí a gente tá pausado aí. Talvez a gente volte em algum momento onde a gente achar propício voltar. Ah, por enquanto tá aí. Até porque eu não sei mesmo se eu gosto do bagulho de podcast, assim... de eu apresentar o negócio. Porque tipo... Sei lá, mano. Chega um momento assim que às vezes eu tô... Ah, mano, foda-se, eu vou embora. Eu fico assim nessa vibe, assim, às vezes eu tava conversando. Eu não vou falar o convidado, tá ligado? Mas tipo, tava uns 25 minutos de conversa, eu já tava meio que... Pergunta do cu, assim, fazendo umas paradas que você não quer perguntar. Não, mas e aquilo lá? Aí eu via, ia fazer outras paradas, assim, porque como não é aqui ao vivo, todo mundo junto aqui. O cara puxava o celular, foda-se. Conta aquele projeto lá. Tá ligado. O que tu tá pensando em fazer de novo? Caralho, mano. É foda isso. Eu não fazia isso, eu não fazia isso, mas tipo, dava uma vontade. Então, eu... Nossos convidados até agora foram todos que a gente queria vir. Mas só se começasse a entrar no... Todos que a gente queria vir. Eu não falo, que aí parece que eu sou chato, né? Eu acho muito bom. Claro que eu falei. Mas é todos que vieram, é porque a gente que chamou, né? Não foi, tipo... Ninguém invadiu. Ninguém invadiu. Valeu o podcast aí, pô. Não, porque a gente pode entrar no automático. Ah, vai, vai botar na agenda aí. Quem é? Não sei. A gente quer conversar com quem a gente conhece, admira. E eu acho que a conversa do podcast sempre é bem assim, porque a gente já curte a pessoa. Então, eu acho que eu, da minha parte, às vezes... Lógico, eu vou aprendendo e tal. Mas eu entendo o que você tá falando. Às vezes, eu tô com uma pessoa muito desinteressante que eu... Já rolou você tá com alguma pessoa desinteressante? Mas aí as paradas, tipo assim, quando tu quer conversar com um cara que tu curte muito, aí a gente tinha que fazer call, tá ligado? Tipo, nunca é o mesmo bagulho de tá aqui trocando ideia. Ah, não. Call é ruim. Aí é foda. Tem aquele delay. É, e tal. Esperar assim. Aí tem o Fabio, que é um merda também. E aí, galera? Eu amo o Fabio. Eu tô falando isso. Give us one. Não, o canal dele é muito bom. Muito bravo, muito bravo. E vocês conhecem ele também há muito tempo, né? Ele falou de você pra caralho, que não pode falar. É, sim. A gente conheceu ele. O que é? Caralho, vai tomar no cu, mano. O maluco veio aqui me dar mó um bronca. Abaixa a porra do boné. Do nada que ela apareceu aqui atrás. É, mano. Caralho. O que é isso? Deixa o cara produzir, mano. Eu conheci ele. Depois que eu conheci o Kotaku, foi quando eu voltei a ver o Kotaku. Tipo, eu dei aquela pausa que eu falei. E até antes, depois que ele começou a trampar com o Fabio, eu ainda não tinha canal. Caralho. Eu comecei no canal do Fabio. É, tipo, eu dei uma pausinha assim, aí eu fui... O Israel, que era um amigo incomum que a gente tinha, falou, tem um amigo meu aqui que ele tem um perfil no Twitter, que na época o Fabio só tinha um perfil no Twitter. É, ele foi meio conhecido assim na internet. É que ele quer criar um canal. Ele queria conversar com o tio, foi conversar com o que? Eu não tenho canal, tu ligado? Mas eu tinha uns vídeos lá no Facebook, pá, que eu fazia. Aí chamaram o Kotaku também pra esse rolê e daí a gente colou lá, tá ligado? Foi num bar lá trocar ideia, baita ideia, tá ligado? Fomos se divertir assim até... Aí no início o Kotaku fazia o canal só do Fabio. É. Que louco. Só trabalhava com o fulgão. E como que é a parceria de vocês? Por exemplo, a edição é só... Você é o... Como que funciona? O Michael roteiriza... A Ana Maria e o Louro José. É, é. Pode se determinar assim. Tá na hora de morrer, né? Caralho, velho. Caralho. A Ana, aí vocês colocam esse peso e aí a galera vai ficar assim. Tava rindo aí, galera. Uau. O Rigão falou uma merda. O Rigão falando um bota. Tchau.